mais um frito luxo demais galera esse aqui vai pra pera ai galera vou ter que pular aqui um pouquinho to debaixo da terceira ponte atrás do shopping vitória mais a sorte lá um pouquinho gente lá galera, ajuda ai o canal ai galera porque não é chegar os bicudinha bicuda bicudinha que luxo galera que top top vamos pra uma pescaria aqui terceira ponte pra mostrar pra vocês galera tá perto visual luxo demais massa o visual ó vamos descer galera acompanha ai se sair um peixe eu vou mostrar pra vocês